Queridos pais do Senhor Jesus, tá dando pra me ver aí? Tinha uma plaquinha aqui, eu falei pra tirar, senão... Abra sua Bíblia comigo, por favor. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo de número 2. É o de camisa vermelha? É o de camisa vermelha? Ah tá, tá, pra nossa esquerda. Capítulo 2, a partir do versículo 1, está escrito assim do livro de Apocalipse. Amém. A partir do versículo 1 diz. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Estas coisas diz aquele que tem na mão direita as sete estrelas. E que anda no meio dos sete candinheiros de ouro. Eu conheço as tuas obras. Tanto o teu labor, como a tua perseverança. E que não podes suportar os maus. Que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Tens perseverança. Suportaste provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o seu candinheiro. Caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas. As quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore e da vida. Que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus. Queridos, é um prazer estar de volta a esta casa para anunciarmos a palavra de Deus aos vossos corações, como também cultuar ao precioso nome de Jesus com vocês. Ao pastor presidente, pastor Miranda e toda a sua diretoria, minha gratidão pelo carinho, pela recepção e pela oportunidade que me é dada a servir ao povo que Deus lhe tem confiado. A todo o corpo de obreiros, Tiago, obreiro Tiago e toda a sua família, minha gratidão pelo contato, pelo carinho, pela vossa amizade. Queridos, depois da pregação, o som está uma bênção, muito obrigado pelo retorno. Depois da pregação, eu tenho dois livros disponíveis da minha autoria, A Cruz de Cristo e Segredos da Liderança de Paulo. Se quiserem adquirir, procure-nos no final da pregação, por gentileza. Eu vou aproximar o microfone um pouquinho da boca, senoplasta. Eu te peço, por gentileza, não baixe aqui em cima, por favor. Queridos, há duas expressões na carta que Jesus ordenou que João escrevesse à igreja em Éfeso que podem se tornar a mesma coisa para nós. E quando eu digo se tornar a mesma coisa, é num sentido negativo. é como se eu, como pregador, fosse te contar uma história e eu te perguntasse qual título da história você escolheria. Se eu te disser, por favor, responda, igreja do Senhor. se eu te disser que você não ama Deus, você ficaria triste? Me responda, por favor. Você ficaria triste ou feliz? Se eu te disser que Deus está contra você, você ficaria triste ou feliz? É isso que a igreja de Deus em Éfeso está ouvindo do anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor da igreja. A carta passa pela mão do pastor. Como nem todos tinham as bíblias e o acesso ao conteúdo bíblico como todos nós podemos ter hoje, o anjo da igreja recebia a carta escrita por João. e ele lia a carta à sua congregação. Sete congregações, cada uma com o seu pastor e cada uma dessas igrejas tinham que ouvir a leitura da palavra de Deus na mão de seu líder. e agora a igreja está reunida uma pequena congregação como eram as igrejas primitivas e o pastor diante da igreja reunida vai ler estas palavras que eu acabei de ler para vocês. e chega nesses dois momentos onde Jesus está falando através das palavras que João escreveu vocês ele está dizendo que ele tem isso contra nós e o ter algo contra alguém é óbvio não adianta romantizar é se tornar contra esse alguém se esse alguém não muda para que tenha a sua presença na vida dela então Jesus diz no quatro tenho isso contra ti no versículo cinco ele diz se você não se lembrar de onde caiu se você não se arrepender se você não voltar a praticar as primeiras obras preste atenção que o amor é primeiro e as obras são as primeiras que tipo de amor é esse abandonado no quatro são práticas deixadas de serem feitas conforme diz o cinco pastor o que é o primeiro amor abandonado em éfeso são as primeiras obras abandonadas conforme diz o versículo cinco então se você não se lembra se você não se arrepende e você não pratica as primeiras obras eu virei contra ti já muda o sentido das coisas não é mais tenho algo contra ti por exemplo arminianos tem contrário aos calvinistas a visão soteriológica sensacionistas tem contrário aos pentecostais a visão continuista então eu posso ter algo contra você no sentido doutrinário no campo das ideias mas sendo eu superior e entramos num campo de relacionamento onde eu te favoreço esse relacionamento por não depender de você e nesse campo do relacionamento eu digo eu tenho isso contra você e eu só estou falando porque eu te amo e eu só estou falando porque eu valorizo o seu amor por mim consegue entender a linguagem de Jesus eu tenho isso contra você Éfeso aqui é campo de ideia de repente Jesus diz se você não mudar de ideia eu serei agora contra você não contra suas ideias é Jesus falando para uma igreja local que está contra ela se ela não andar conforme o que ele diz ele está mandando ao mesmo tempo ensinando como amar sabe aquele tipo de gente que só encrenca com todo mundo e ninguém sabe o que ela quer ou o que ele quer estou triste estou triste porque estou triste não gostei do que que tu não gostou não vou falar Jesus não conheço você conheço suas obras e eu vou te falar o que eu tenho contra você isso é relacionamento transparência e Jesus é a verdade é transparente Éfeso você abandonou o seu primeiro amor isso é pesado você não me ama se você abandonou você não tem se você não tem amor você não me ama segundo eu virei contra ti então são duas palavras pesadas que essa geração que não lê bíblia não consegue compreender a realidade do relacionamento de Deus com a sua igreja você não me ama como assim como é que está falando que eu não amo como que a igreja não pode questionar essa palavra por causa do dois eu conheço suas obras ou seja quem está dizendo é onisciente por isso que ele diz no dois eu conheço suas obras depois ele diz você abandonou o primeiro amor Éfeso não pode falar nada por que porque ela sabe que quem está falando é onisciente pastor por que o senhor está fazendo essa introdução é para tentar diminuir a raiva que tu pode ficar de mim primeiro porque não fui eu quem dei o tema segundo é Jesus que está falando terceiro eu estou no novo testamento no amor e no novo testamento Jesus está dizendo você não me ama sabe a geração do Deus é amor não julguei Deus é amor é esse Deus que é amor está dizendo assim eu sei que você não me ama antes que os netcrentes digitem aí na live quem é esse pregador para falar que nós não ama não apocalipse 2 então talvez pastores Jesus prove para nós para nossa geração que nós estamos em falta no amor por ele o que que é mais fácil ouvir você não me ama ou eu estou contra você eu diria nenhum dos dois mas ele disse como eu sei que eu perdi o primeiro amor lembra do passado falando com a gente aqui aquela paixão aquele desejo de estar perto como eu sei que eu perdi o primeiro amor primeiro lugar quando você escolhe referências ou referenciais a palavra que está na moda nessa geração influencers que não amam a Deus se você ama a Deus você mede o amor de quem te influencia por Deus se você ama a Deus você mede o amor do menino apaixonado não por você mas por Deus se você ama a Deus você mede o amor dela por Deus antes de medir o amor por você se não ama a Deus não te amará conforme a Bíblia ensina se não ama a Deus não amará a família que vocês vão constituir nasce desse pressuposto o julgo desigual e se você ama a Deus você se incomodará em ter relacionamento eu não disse paz a paz é com todos mas a comunhão não você não terá relacionamento você não terá comunhão com quem não ama a Deus porque você ama a Deus primeiro reis capítulo 3 versículo 3 salomão amava ao senhor andando nos estatutos de Davi e quem foi o homem que no antigo testamento mais disse que amava a Deus Davi salomão amava o senhor e escolheu o seu pai como referência para culto seu pai como referência para reino porque esse Davi ama e amou o Deus a quem ele ama aí aí eu te pergunto se você se relaciona se você se inspira em autores pessoas de influência cantores pregadores famosos que que não amam a Deus que envergonham a Deus que desonram a Deus você abandonou o seu amor por Deus salomão salomão amava o senhor andando nos estatutos de Davi mas ele termina diz a Bíblia amando a muitas mulheres idólatras porque abandonou o caminho de seu pai Davi ou seja meu amor por Deus é fortalecido quando eu me conecto com o estilo de vida de quem ama a Deus e quando eu me conecto com o estilo de vida de quem não ama a Deus eu abandono o meu amor por Deus quem te influencia você imita quem te influencia o que ele indica escuta você consome quem quem é luz para você quem você enxerga e diz está aqui alguém com quem eu posso aprender está aqui alguém que pode me dar um ponto de partida refésios capítulo 4 Paulo disse que na igreja Jesus estabeleceu apóstolos profetas evangelistas pastores mestres para o aperfeiçoamento dos santos esses homens que Deus levanta com autoridade na palavra e com ministério são homens para nos influenciar nos fazer orar mais ler as escrituras honrar a nossa família em segundo lugar você abandonou o seu amor por Deus quando você pensa que amar a Deus é por conveniência ou seja amo se esse amor me convém e amor por Deus não é amor por conveniência isso quer dizer que amar a Deus me escute bem agora é perigosíssimo que amar a Deus não é fácil amar a Deus não é meu amar a Deus dói a primeira razão é porque apesar de amarmos a Deus habitamos num mundo caído quebrado pelo pecado que odeia tudo que Deus ama amar a Deus numa geração que odeia a Deus é ir na contramão do mundo e se você me diz assim pastor os crentes de antes conseguiam ser mais crentes e hoje pastor hoje eu não dou conta de ser crente não é o mundo que está mais forte é seu amor por Deus que está mais fraco porque o evangelho nunca te enganou a bíblia nunca nos enganou quer que eu prove que amor a Deus não é por conveniência e não deve ser salmo 44 22 davi diz sim por amor de ti somos entregues a morte todo dia por amor de ti somos todos os dias reputados como ovelhas para o matador era para revidar mas por amor a Deus você não revidou e não venha me dizer que foi top não você sangrou pelo zói vou contar até 10 mas por amor a Deus você perdoou por amor a Deus você não cobrou por amor a Deus você não levou teu irmão a justiça para não gerar escândalo por amor a Deus você preferiu vencer na oração salmo 69 verso 7 porque por amor de ti senhor eu tenho suportado afrontas e Jesus Jesus Mateus 10 39 quem achar sua vida vai perdê-la achar aqui é se apegar aos confortos da vida vamos jejuar não a boca foi feita para comer a barriga foi feita para comer para que eu vou jejuar vamos ofertar não rapaz eu estou querendo meu futuro negócio de dar dinheiro para pastor vou colocar na minha conta vamos casar que nada eu quero beijar na boca deixa eu curtir minha vida eu estou nova quem se apegar a sua vida com os prazeres mundanos vai perder mas quem perder a vida por amor de mim vai encontrá-la vai achá-la vai mantê-la irmão diziam para os meus pais sou baiano e nordestino ou é cinco fi ou é dez fi meu pai fez seis e a vizinhança e a família dizia esses meninos vão ser depressivos aí apontavam pra mim esse aqui vai ser o pior esse menino vai crescer com muita raiva crescer vai 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 ter muita mágoa por que porque minha mãe me colocava pra orar de madrugada com ela porque minha mãe dirigia círculos de orações terça na barreira quarta pontal quinta na sede domingo onde ela era escalada pra dar aula na classe das crianças porque não era só em nossa igreja era na regional ela me levava então era ciclo da oração vigília que era menos não tinha negócio de forró era oração e batismo com o Espírito Santo hoje é era oração por batismo com o Espírito Santo e poder minha mãe me levava em todos todos esses cultos e os filhos de quem dizia isso a minha mãe desviados ímpios ou na sepultura e eu sou pastor pregador escritor e teólogo não é desperdício se é por amor a Deus é investimento é felicidade mas não é facilidade você mudou de igreja porque não te venderam fiado na cantina não paga você abriu mão do cargo porque não citaram o seu nome no microfone você disse que vai desviar porque seu namorico não deu certo você sabia que a cada 3 minutos a cada 3 minutos morre um crente no mundo por não negar Jesus ah mas é você que fica duas horas no show apaixonado 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 por você senhor eu sou apaixonado e estes que abrem mão da vida sem negar o nome de Jesus e um casal de missionários quando a polícia chegou na sua casa e disse ou nega Jesus ou lançamos seus filhos do prédio que nós estamos agora os pais só choravam e os filhos nos braços dos soldados olhavam para os pais e disseram papai se nos lançarem não nega Jesus papai não nega Jesus olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 13 versículo 9 olhai por vós mesmos porque vocês serão entregues aos concílios e as sinagogas perseguição de outras religiões e sereis açoitados e sereis apresentados perante reis e presidentes perseguição de nações por amor de mim por que que vocês estão sendo presos crime não roubaram não mataram não por que essa perseguição com vocês crentes nós amamos o único e verdadeiro Deus por amor de mim aí Jesus conclui mais importa que o evangelho seja pregado se você pensa que amar a Deus é conveniência você não ama a Deus você ama a si mesma você ama a si mesmo parem de mentir pregadores parem de mentir cantores é hoje o dia da benção dobrada é hoje que tu sai dessa luta venha pra Jesus e deixe de sofrer agora vem faz o teste não é sério vem pra parar de sofrer agora amar a Deus é andar na contramão do mundo é jejum é oração é leitura da palavra é perdoar o irmão é pregar o evangelho ele pode se abençoar pode mas se ele quiser e se ele não der você continua amando ele você continua cantando pra ele esse é o evangelho que Jesus ensinou se você não ama a si você não ama a Deus terceiro lugar primeiro quem ama a Deus escolhe como referências aqueles que amam a Deus segundo quem ama a Deus não o ama por conveniência olha isso aqui olha isso aqui última aplicação do segundo tópico pedis e não recebês porque pedis mal escuta 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 por favor escuta porque vocês pedem moça vocês pedem para gastardes em vossos próprios deleites algumas traduções dizem prazeres olha só olha só olha o que Tiago está ilustrando olha o que Tiago está ilustrando pedis e não recebe porque estão pedindo para gastar em vossos próprios prazeres é uma esposa pedindo ao marido dinheiro para gastar com o amante não para se cuidar para o marido ou para fazer algo para o marido só que esse marido que é Jesus diz para quem quer receber bênçãos para curtir no mundão bênçãos para o próprio prazer e nunca glorificar a Deus esse marido não é bobão ele diz não dou não talvez seja por isso que muitas das nossas orações não são respondidas porque ele conhece a intenção do coração pedis e não recebeis porque perdirdes para gastardes com os vossos próprios prazeres orações que nunca glorificarão a Deus orações que nunca honrarão o nome de Jesus ele não responderá terceiro lugar se você não ama a pregação da palavra se você não ama a palavra você não ama a Deus tu pode ouvir música o dia inteiro você não ama a Deus pode vir para o culto dá-nos glória aleluia top mas na hora da palavra vira as costas para a palavra na escola dominical não participa reclama do preço da revista reclama de qualquer curso teológico não abre a bíblia para nada você não ama a Deus segunda de João João o apóstolo do amor segunda de João capítulo 1 versículo 6 o amor é este que andemos segundo os seus mandamentos e o mandamento é ande conforme ouviste desde o princípio ande conforme ouviste desde o princípio pegue a pregação dos cultes pegue a pregação de muitos pregadores atuais coloque aqui abra a bíblia e coloque aqui faz a comparação pega a pregação e compara com a mensagem dos patriarcas não combinou joga fora pega a pregação e compara com a mensagem dos profetas não combinou joga fora pega a pregação e compara com a pregação de Jesus não combinou joga fora no lixo pega a pregação e combina com a pregação dos apóstolos Não combinou? Joga, descarta, bloqueia, apaga Não é palavra de Deus Ande conforme ouviste no princípio João 14, 21 Jesus o amou Olha o que ele disse Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse me ama E o que é que Jesus mandou? Pregai Tu prega? Eu não Não ama Orai Tu ora? Não Não ama Perdoai Tu perdoa? Jamais Não ama Busquem essas escrituras e o poder de Deus Tu busca? Tem um tempo não Não ama Deixaste o teu primeiro amor 14, 23 Jesus disse Se alguém me ama Vai guardar a minha palavra João 14, 24 Quem não me ama Não guarda Não memoriza Não valoriza As minhas palavras Salmo 119, verso 97 Davi disse Ó quanto amo A tua lei Como é que você ama A palavra Davi? Eu medito nela Em todo dia O seu amor Passa pelo teste Da palavra O seu amor por Deus Passa pelo teste Dessa pregação Na ilha dos Cocombas Tem um seminário Presbiteriano Uma mulher Havia caminhado Dois dias Para participar Encerrando o seminário Ela com a sua tribo Voltava para casa Ilha dos Cocombas África E a sua tribo Foi comentando Sobre o seminário No meio do caminho Eram dois dias Para chegar em casa Ela já tinha caminhado Um dia E quando no meio Do caminho Eles perceberam Que parte dos ensinos Haviam sido esquecidos Ela voltou Um dia de caminhada E o pastor Assustou e perguntou Minha irmã Por que a irmã Não esperou Para o próximo seminário Para que a irmã Voltou? Ela disse Pastor É que a palavra De Deus É muito valiosa Para se perder No meio Da caminhada Querido Fique tranquilo Em nenhum momento Da minha mensagem Eu vou mandar Toda a glória A Deus Intimidade Forçada É estupro Se tu ama A Deus Você tem fome Desejo Vontade De amá-lo De adorá-lo De glorificá-lo E de entender A palavra dele Se você não ama A Bíblia Se você não escuta Pregação Se você despreza Teologia Se você não escuta Mestres pregando Se você não escuta Seu pastor experiente Pregar Você não ama Deus Porque você não ama A pregação Da palavra Vai dançar No Tik Tok Vai Quarto lugar O amor por Deus Não vem Pela capacidade humana Talvez alguém aqui Esteja dizendo Olha Eu consigo amar Deus Eu vou amar Deus Eu prometo Que vou amar Deus Eu vou Amar Deus Não dá conta Não consegue Pergunta pra mim Por que pastor? Porque Deus É completo Em si mesmo O Deus Triuno É amor Olha o Salmo 91,14 Se aplicando A Cristo Porque tão Encarecidamente Me amou O Pai Falando do Filho Eu também O livrarei Poloei Em um alto Retiro Porque conhece Meu nome João 3,35 Jesus disse O Pai Me ama E todas as coisas Entregou em minhas mãos Jesus Não precisa Do amor Do homem Caído Natural Miserável Pobre Cego E nu João 10,17 Jesus disse O Pai Me ama Por isso Eu dou a minha vida Para tomá-la de volta Deus é completo Em si mesmo Isaías 45,25 43,25 Olha o que diz o texto Eu mesmo sou O que apago As tuas transgressões Por amor De mim Você está entendendo O que Deus está dizendo? Eu apago As tuas transgressões Eu perdoo Você Israel Porque eu me amo Agora escute isso Que é assustador Esse aqui é o capítulo 20 Versículo 9,14,22 e 44 Quatro vezes Deus diz Redificarei Levantarei Farei Lutarei Não por amor a vocês Mas por amor ao meu nome Ele é completo em si mesmo Ele tem amor em si Ele é amor E não depende do amor De seu ninguém Ué pastor Se Deus não depende do amor do homem Por que que ele está dizendo Tenho contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor É porque ele está falando para a igreja E não para o ímpio Irmão, irmão, irmão Se o ímpio disser Eu te odeio Deus Deus dirá E o que? E o crente que disser Eu amo Deus Sabe o que foi o que aconteceu? Primeira João 4,19 Nós o amamos Nós o amamos Porque ele nos amou Primeiro Você não é capaz De amar a Deus Pelas suas próprias forças Ele vem E coloca o amor dele em você Ele mesmo Gera na igreja Amor pelas coisas dele Segundo João, capítulo 2, versículo 1 Olha o que João escreveu Do presbítero Para a querida senhora, igreja E aos seus filhos, os membros A quem amo de verdade Não somente eu Mas todos os que Conhecem a verdade João está dizendo Quem não conhece a verdade Não ama a igreja A igreja Não precisa Do amor De quem não conhece A verdade Porque quem conhece a verdade Quem tem a verdade Tem Deus E quem tem Deus Tem amor Por aquilo que Deus ama Quinto e último lugar Quem ama a Deus Fala com Deus Se você não ora Se você não ora Você não ama a Deus Eu não estou falando de pedir Eu estou falando de Falar Dialogar Fica em silêncio Com o quarto fechado E dizer Eu quero te ouvir Eu preciso da sua voz Eu quero a sua presença Jesus disse em João 14, 31 Eu amo o Pai E o mundo saberá Que eu amo o Pai Aí eu vou fazer uma pergunta Para quem lê Bíblia Jesus ama o Pai Sim ou não? Mas eu disse Que quem ama a Deus Ora No seu batismo Jesus orou Para escolher os apóstolos Jesus orou No monte da transfiguração Jesus orou Para ressuscitar Lázaro Para ressuscitar Lázaro Jesus orou João 17, oração sacerdotal Jesus orou Jesus orou Jesus orou Na cruz Pai Perdoa Porque não sabem o que fazem Jesus orou Na cruz Está Consumado Jesus orou Na cruz Em tuas mãos Eu entrego Eu entrego o meu Espírito Jesus orou Jesus orou E hoje A destra do Pai Intercede por nós Até hoje Jesus fala com o Pai Ou você sai daqui Com raiva do pregador Ou você sai daqui Com raiva do seu pecado Aleluia 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 Pastor Eu estou com muita vontade De orar É Ele Quem está te chamando É Ele Quem está te atraindo Ele só exige Amor da igreja Se eu estivesse pregando Numa cruzada evangelística Deus não me daria Essa mensagem Porque Deus não está nem aí Se o ímpio ama Ele ou não E quando o ímpio Diz que ama Deus diz Mentira Você só pode me amar Se o meu espírito Derramar o meu amor No teu coração Mas Para a igreja Deus diz Cadê seu amor Por mim Você é minha noiva E todo marido Exige da esposa Cadê seu amor Por mim Toda esposa Exige do marido Cadê seu amor Por mim A igreja É a única Que pode dizer Oh Deus Se tu me amas Faz isso Se tu me amas Fala comigo E é só para a igreja Que Jesus também diz Se tu me amas Se arrependa Se tu me amas Pratique as primeiras obras Se tu me amas Ore mais Se tu me amas Medita nas minhas palavras Pastor Eu amo Deus Mas eu estou muito fraco Um crente fraco De joelhos É mais forte Do que mil demônios De pé Você ama Deus E prova isso De joelhos Último texto Eu quero ler Só para quem recebeu Essa palavra E está sentindo O seu amor Por Deus Ser aquecido E eu quero te dar Um recado É tão pobre Essa expressão Mas o meu vocabulário É pobre mesmo Para falar da profunda Palavra de Deus Deixa eu lhe dizer Se Deus está falando Contigo nessa palavra É porque ele valoriza É porque ele valoriza O que ele colocou Dentro de você Ele chamou você Escolheu você E pelo fato de você Fazer parte da igreja E porque eu estou pregando Para uma igreja Malaquias 1 Ele diz assim Os líderes têm sua honra Cadê a minha Qualquer pessoa Qualquer pessoa Pode chegar para mim A irmã fulana Disse isso de tu A irmã fulana Não te escuta mais Escute outro A irmã fulana Não está nem aí para tu Problema dela Agora se alguém disser A Luana Não mais te escuta A Luana Não está nem aí para você Aí machuca Então os ímpios Podem fazerem o que quiserem Mas se a igreja Deixar de amar Ele vem atrás Ele vem atrás Aleluia Adão estava escondido Eu deixei de amar Vou ficar aqui Atrás da árvore Adão Elias foi para a caverna Não profetizo mais Vou ficar aqui dentro O que fazes aqui Elias Davi disse Cai Já perdi tudo Os ossos Está tudo doendo De repente chega Natan Deus mandou aqui Para dizer para tu Que tu pecou Mas ele tem perdão Para você Pedro negou Jesus Três vezes Foi pescar Não voto mais Vou para o barco Quando ergue a cabeça Lembra da primeira mensagem Que preguei aqui Ó Jesus lá na areia da praia Filhos Paulo se encolheu E disse o espio na carne E disse o espio na carne Está doendo muito Vou ficar aqui Aí vem Jesus A minha graça Te basta E o meu poder se aperfeiçoa E o meu poder se aperfeiçoa Na sua fraqueza Aleluia Aleluia Ele não desiste Ele não desiste Da igreja Ela é a amada dele É a noiva dele Ele tem compromisso Com ela Então deixa eu ler Um versículo Porque o diabo Está lutando Contra a sua fé O diabo Está lutando Contra seu ministério O diabo Está lutando Contra seus dons Para esfriar Sua chamada Então eu vou ler Alto Romanos 8 35 Quem nos separará Do amor de Cristo A tribulação Não Eu falo e você diz não A tribulação A angústia A perseguição A fome A nudez O perigo A espada Não Por que pastor? Em todas essas coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Aleluia Aí Paulo conclui Eu estou certo Que nem a morte Nem a vida Nem anjo Nem principado Nem potestade Nem presente Nem futuro Nem altura Nem profundidade Poderá nos separar Do amor de Deus Que está Em Cristo Jesus A igreja Nunca Se separará Do amor de Deus Você tem comunhão Com a igreja Se não tem comunhão Com a igreja Vaza Se tem Ama a igreja Não vaza Fica aqui Ela vai te ajudar Ela vai restaurar Sua comunhão Com o noivo Ela vai segurar Na tua mão Não odeie a igreja Não despreze a igreja Ela Tem amor de Deus Tem amor por Deus Fica em pé Tá aí dentro de você Tá aí dentro de você Eu não Eu pensava que eu amava Eu não amo não Mas eu quero amá-lo Eu quero amá-lo Hoje é a noite Hoje é a noite Que o Espírito Santo Vai te encher Do amor do alto É o amor ágape Você deixou de orar E se afastou do evangelho Pelo que eu preguei Você abandonou O teu primeiro amor Você nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador Pelo que eu preguei Você nem abandonou Você nunca teve amor Por Deus Mas a minha missão Como pregador E a missão da igreja Quando se reúne É dizer Jesus te ama Muito E ele provou isso Na cruz Lá na cruz E hoje Eu não vou te chamar Pra provar seu amor Por Deus Eu vou te chamar Pra receber Pra receber de Deus O amor de Deus E o amor por Deus Você que nunca entregou sua vida pra Jesus Ou você que se afastou do evangelho Comumente falando Você se afastou da igreja Jesus está te chamando Vem receber o meu amor A igreja está te chamando Venha receber o amor de Jesus Não é pelas suas forças É Jesus quem vai te capacitar Não vem de vós É dom de Deus Eu quero saber onde está a primeira pessoa Que vai entregar sua vida pra Jesus hoje Você está se sentindo atraído por Deus Você está sentindo que Jesus está chamando você É só assim que funciona Pela sua carne Não dá O homem caído não ama Deus Não quer Deus Mas se o Espírito está te chamando Se o Espírito está tocando Não resista a voz do Espírito Santo Onde está a primeira pessoa Que vai entregar sua vida pra Jesus hoje E quer receber o amor de Deus No seu coração De onde você estiver Eu aguardo você chegar aqui na frente Tem uma moça vindo pra Jesus Por favor Vocês vão tocar? Pode tocar Traz ela por favor Ao fim dar O labor Desta vida Quanto amor Qual o ritmo? Qual o ritmo? Qual o ritmo? Põe o ritmo, batera Onde está a segunda pessoa Meu amigo, meu amigo Qual o ritmo? Qual o ritmo? Qual o ritmo? Quem o Success foi E do morto Qual o ritmo? E do morto Qual o ritmo? Não endureça onde é o coração E procuras a paz Tem prazeres que passam em vão Mas não estão Eles não estão Mas desate o som Vem o caminho de Deus Amém, pode ser que o amor Pra encerrar Filho meu Dá-me o teu coração 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 Filho meu Dá-me o teu coração É Deus pedindo Tá insistindo Filho meu Dá-me o teu coração Estenda as mãos pra essa moça Ela quer ter o amor resgatado por Deus No coração dela E a igreja de Jesus Que nunca perde o amor por Ele E se abandonar Resgata Vai orar por ela Jesus Obrigado pela sua igreja Que te ama tanto Obrigado por essa juventude Que o Senhor sustenta o amor no coração deles Obrigado porque essa moça te ouviu E foi sensibilizada pela sua palavra A hoje Voltar pro seu reino Só o Senhor é quem atrai Só o Senhor sustenta Pela autoridade do Evangelho Ela é resgatada Restaurada Restaurada E perdoada E perdoada Em nome do Senhor Jesus Traz ela aqui por favor Qual o seu nome? Éveline Senhor Jesus Deixa a Evelyn falar aqui Senhor Jesus Eu volto Pela tua graça Me recebe Como tua filha Na sua família Que é a igreja Aleluia Dá um abraço nela Ter muitos jovens Pra orar com ela Leia a Bíblia com ela E cuidar dela Que Deus abençoe Eu agradeço Essa rica oportunidade Em nome de Jesus